Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo no canal mais legal do YouTube. Isso mesmo gente, o vídeo de hoje é falar sobre financiamento, isso mesmo, financiamento de carro, financiamento de casa, financiamento de moto, seja lá qual for o tipo de financiamento. Eu quero contar pra vocês, compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, então fique aí, se esse vídeo te interessou, fica assistindo até o final, porque pode muito te interessar. Então é isso, bora pro vídeo. Já financei moto, já financei carro, quem aí nunca, né gente, tem aquela bíblia embaixo do braço pra pagar, né? Afinal, aqui no Brasil as coisas são muito difíceis, então assim, você tem que ter uma boa grana, né, guardada pra ir lá e comprar no cash, quem é que tem esse dinheiro? Então, né, o que a gente tem é um nome, né gente, é o mínimo que a gente tem é um nome ali, limpo, né, com score bom, e aí a gente vai encontrar aí essa dívida. Na hora que a gente vai lá pra poder comprar, né, seja na concessionária, seja nas revendas de carro, a gente fica ali toda empolgada, toda feliz, mas não nos atentamos no momento que devemos nos atentar, que é o momento da assinatura do contrato, do financiamento, gente. Então, fiquem ligados, gente, fiquem ligados. O que que tá por trás desse financiamento? O que que tá escrito? O que que vocês realmente estão pagando? Qual que é a taxa de juros? O que que tá incluso ali que não foi comunicado pra vocês? Então, você tem o direito de questionar, de perguntar, pra não ficar nenhuma dúvida, gente, porque um documento depois que é assinado, olha, já era, né? Quase isso. Mas, então, gente, comprei um carro, uma certa vez, e quitei ele. Quando eu quitei, voltou um valor pra mim. E aí, depois que eu fui investigar do que que se tratava esse valor, inclusive é do Banco Santander, que eu estou dizendo, a minha experiência. Era de um seguro que estava embutido dentro do financiamento, que eu nem sabia, entendeu? Nem sabia. Então, cuidado, cuidado, o que que tá escrito lá no contrato. Gente, todo mundo ganha. O banco ganha. As revendas ganham. Por quê? Acaba que ganha comissão em cima disso. Então, fique atento. O seu financiamento vai ficar mais caro se você não prestar atenção. Então, o que que aconteceu? Esse dinheiro voltou pra mim e eu descobri que era isso. E dali em diante, eu fiquei prestando atenção e fiquei mais ligada. Agora, precisei financiar, né, uma moto, né, pra usar e aí fui questionei sobre esse seguro, né, falei, falei, inclusive, é até, né, comprei essa moto e falei que eu não queria esse seguro, né, e tal. Aí, o rapaz me falou assim que não tinha como tirar o seguro. Gente, não existe isso, tá? Não existe isso. Mas isso é assunto pra um outro vídeo que eu vou vir aqui falar pra vocês também. Comprei a moto, tô pagando, tan, tan, tan. E também tava embutido esse seguro que se chama seguro CDC. Que ele vai cobrir aí em caso de acidente, né, incapacidade, se você tiver ali incapaz pro seu trabalho, né, temporário ou parcialmente, é um negócio assim. E também se você ficar desempregado. Até que pra mim deu um pouco certo, né, o que que eu fiz? Esse ano ainda eu, né, fiquei desempregada. Agora eu tô trabalhando só em casa, então vocês me ajudam, dê muito like, rasga o dedo do like aqui, porque like não paga. Tô aqui passando informações pra vocês e ajudando a vocês. E aí, gente, eu peguei e fui ver meu contrato, tinha lá esse CDC. E aí tava desempregada, liguei pra lá, né. Na verdade, eu queria o reembolso do meu seguro, porque eu não tinha autorizado, foi meio que uma venda casada ali e tal. Mas, pra mim, seria mais interessante acionar o seguro, já que eu estava desempregada e eu tinha o meu direito lá de desempregada, desemprego involuntariamente, né. A empresa tinha acabado de me desligar. Então, assim, eu fiz, né. Falei, ó, olha, tô, falta poucas parcelas pra pagar minha morte e tal. E eu tô vendo aqui que vocês têm, eu nem sabia que eu tinha esse seguro que vocês embutiram aí no valor da minha venda. E agora eu quero acionar o seguro. Aí, minha filha, enquanto você fala que você quer acionar, aí eles levantam mil e uma. Falei, olha, senhor, o senhor, eu tô sabendo do que o senhor tá falando. Eu me enquadro dentro de todos os requisitos e eu quero acionar o seguro. E assim fez. Consegui acionar o seguro. O seguro cobriu como eu estava desempregada e tava lá, né. Que o seguro cobria, desemprego involuntário. Eu teria direito a três parcelas. Ou seja, consegui abater três parcelas do meu financiamento, tá. Então, se você, por uma causa, assinou algum contrato, tá comprando, prestem atenção no que você assina. E se você assinou e eles venderam, você pode pedir o reembolso. Ou se você se enquadrar em alguma situação do seguro, você pode acionar o seguro. Então, fica esperto, tá bom? Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte bastante, porque quanto mais vocês curtem, mais vocês falam pro YouTube que esse vídeo é importante. Espero ter ajudado vocês. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.